Manhã, Cidade, Política. Apoio, Cismuque Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Muito bem, dando continuidade a nossa série de reportagens, de entrevistas, aliás, com os candidatos ao governo de Pernambuco. Hoje a gente aguarda ainda a chegada do candidato do PMB, o Jadilson Bombeiro. Então, o tempo vai contar normalmente, porque como foi acordado, a entrevista começaria às 10 da manhã. Relógio na tela, enquanto ele não chega, Mário Flávio já está aqui entre nós, para participar da entrevista. Ô Mário, quem é o Jadilson? O Renato é um servidor público, um bombeiro militar, e ele foi praticamente um dos últimos candidatos a ter o nome registrado para a chapa. também ele tem uma vice, né, que foi trocada em última hora, porque tinha um problema de dupla filiação. E aí, essa é aquela candidatura mais que chega para propor, né, uma questão voltada para os servidores públicos, né. A chapa dele tinha também... Sempre tem essas candidaturas, né, Mário? A esquerda e às vezes aparece um outro militar aí para disputar a eleição. E o Jadilson, ele está aí tentando, né, ser candidato, e vai para a disputa eleitoral, uma disputa acirradíssima, né, com nomes de peso na política, como eu há tempos não via aqui em Pernambuco. A gente via uma eleição aqui que era extremamente polarizada entre dois lados, e agora tem essa história aí com quatro, cinco candidaturas aí que prometem dar uma balançada aí na eleição. Ô, Mário, PMB, partido da mulher... Brasileira. Brasileira. E o candidato é homem? É. A gente sempre pergunta, a gente sempre faz essa comparação, né, Mário? E é um homem. Que deve defender as pautas ligadas às políticas públicas para as mulheres, é o que a gente imagina. Eu estava olhando o plano de governo do candidato há pouco, né, é um plano de governo muito voltado para as propostas gerais, assim, não tem... Nada muito específico. Muito específico, nada para mulher, não. Na teoria, deveria ser, né, mas aí é um plano mais voltado, né, para ele ter dividido em eixos, né, que são aí. A vice dele é a Fernanda Souto Maior, né, ela que, como eu disse, ela entrou praticamente de última hora, né, porque teve uma mudança no que diz respeito a... o vice dele ia ser outro, mas acabou tendo um problema de dupla filiação partidária, aí a Fernanda, que é advogada, acabou entrando. Eu acredito que essa chapa não tem senador, porque é uma coisa curiosa dessa eleição. você pode... você não é obrigado a ter um nome para o Senado, você é obrigado a ter um vice, mas o Senado não. Então, é uma chapa aí que chega, né, para apresentar uma proposta diferente, para quem quer votar de uma maneira diferente, aí é do Jardim São Bobeiro, que é do Partido da Mulher. Mas, por falar em senador, algumas pessoas perguntam, né, por que não são dois? Mas depende do ano eleitoral e o mandato é maior, né, do senador, né? É, o mandato do senador é de oito anos, né, e é um mandato que a cada eleição muda a regra de quantidade. Na eleição passada, por exemplo, eram dois senadores, foram eleitos Jabez Asconcelos e Humberto Costa. Essa eleição é só um. Aí, daqui a quatro anos, serão dois senadores de novo. É um senador eleitoral que foi implantado após a redemocratização. Muita gente não concorda, porque também cada senador indica dois suplentes. E, às vezes, um suplente senador, ele acaba sendo, ele acaba virando senador sem ter tido um único voto, né, porque é a regra desse jeito. E já aconteceu o caso do, segundo suplente assumir o Senado, porque numa viagem dessas de campanha, né, de pós-eleição, uma viagem a trabalho, o senador e o primeiro suplente morreram no acidente. Isso foi no Amazonas, se eu não me engano. Jesus. E aí, o segundo suplente, veja só, acabou virando senador. E foi uma coisa curiosa, eu conversava até o dia com o professor Marco Aurélio, o candidato não tinha o segundo suplente. Ia passando na hora, o pedreiro dele estava fazendo a obra, e ele, me dá teu nome aí, rápido, de identidade, que eu preciso de um, pra completar uma chapa ali eleitoral, pegou, foi, registrou, e o cara acabou virando senador da República. Maravilhoso. Isso é Brasil, né? É. Que bom, uma oportunidade para todos. Antigamente tinha uma rádio que fazia assim, o cara ia passando, é, se você é locutor, vem. Aí, aconteceu muito isso. Olha, ainda está repercutindo muito aqui, né, para quem perdeu o início do Manhã Cidade, Mário Flávio já passou por aqui explicando o cancelamento do debate da Rádio Cidade. Mário, a gente pode reforçar mais uma vez os motivos. E aqui tem uma mensagem do Del, né, Bom dia, já estava preparado para assistir ao debate com a minha turma. Agora, com essa covardia, fica difícil. Lembrem, lembrem-se daquela frase, Somos todos iguais, porém, uns se destacam pelo seu caráter e outros pela falta dele. Fica a dica. Eita, o Del está arretado. É, né, porque eu acho que não era só o Del que estava nessa expectativa, né, Renata? O Estado inteiro estava na expectativa, porque ia ser o primeiro confronto, uma situação diferente, saindo da região metropolitana para ser aqui em Caruaru, né, no interior do Estado, com as atenções voltadas. E, infelizmente, não vai acontecer por desistência aí de dois candidatos. Nós tentamos viabilizar, mas uma candidatura achou viável não participar só com quatro nomes. E aí, vida que segue, né? A Rádio, ela é obrigada a chamar os candidatos com cinco deputados no Congresso. Agora os candidatos vêm se quiser, né? Ninguém está obrigando ninguém a vim participar. Lembrando que todos tinham confirmado já desde março, quando a gente começou aí as negociações, todos participando das reuniões, né, debatendo, ficando por dentro das regras que foram criadas exclusivamente para esse debate, para ser mais dinâmico, enfim, tá? Então fomos avisados ontem à tarde, imediatamente emitimos o comunicado, mas a gente lembra que a cobertura das eleições 2022 da Rádio Cidade segue, tá? Firme e forte, do jeito Rádio Cidade de fazer, da nossa forma de falar, de se comunicar com vocês, enfim, que vocês já gostam. O Rodrigo Melo está aqui. Bom dia, Renata e Mário. Já tinha me programado para sexta-feira. Tinha comprado a pipoca e até ia largar mais cedo. Que pena que foi cancelada. Aí doeu o coração. O Rodrigo Melo do Bairro São Francisco, que é esse que gosta muito de política, né? É, e aí outra coisa, os que não gostam de política, ou que não costumam acompanhar política, iam também conhecer mais os candidatos, né? Como está acontecendo com essas entrevistas. E tem um percentual, segundo as pesquisas, muito alto ainda, né, Mário? De gente que não sabe quem vai votar. É, 30%, né? Isso aí para governador. Quando você vai para senador, esse percentual, ele chega a mais 50. De que não sabe ainda quem votar, está indeciso. Então, é muita gente ainda decidindo o voto, né? Que vai aí, aproveita esse momento das entrevistas, aproveita o momento das sabatinas, aproveita o momento dos debates para decidir, para conhecer melhor as propostas, o que pensam. Os candidatos e aquelas propostas que o pessoal acha que não vão ser cumpridas. Eu acho que tem duas questões do sistema eleitoral que precisa ser revistas com urgência. A primeira é a questão dessas pesquisas, né? É uma coisa de doido isso. Cada instituto traz um número diferente. Não números aproximados, mas números que são muito distantes uns dos outros. Saíram três pesquisas essa semana. Uma, por exemplo, vamos usar o Danilo Cabral como exemplo. Uma pesquisa do Danilo Cabral tem 12%, e na outra ele tem 4%, e na outra ele tem 11%. É muito distante, é 8% de uma pesquisa para a outra. Não, Mário, os locais, os recortes, enfim, você diz talvez regulamentar isso, né? Não, eu acho que não devia ter pesquisa no período eleitoral, não. Ó, começou a campanha, a última pesquisa seria divulgada no dia da campanha, pronto, dia 16. Só as pesquisas internas, né? Só pesquisas, aí o pessoal fazia à vontade. Agora, dia 16 de começar a campanha, proíbe pesquisa eleitoral. Porque vira uma massa de manobra, de manipulação. Tem aquela teoria, ah, fulano só vota quem tá ganhando. Que não quer perder o voto, né? Que não quer perder o voto. Aí a pessoa vê a pesquisa, vai e vota. É muito influenciado, né? É muito influenciável. Essa era uma questão. A outra, Renata, eu acho que essa questão dos debates é o que precisa também ser revisto. Não obrigar ninguém a participar, mas é muito ruim quando você não participa de debate. E, claro, eu acho que debate não decide mais a eleição, na minha opinião, tá? Não decide. Mas ele ajuda o eleitor que tá indeciso a tomar uma decisão, às vezes, que não acompanhou tanto a campanha. Porque tem gente que vocês, eu acho que o pessoal no Jornal da Cidade trouxe hoje, um número de uma pesquisa aí, né? Que mostra que a maioria da população não se lembra em quem votou pra senador. Boa parte não tá nem aí pra discutir política, não quer discutir política. Tem grupos de WhatsApp, de condomínios, de bairros, que quando a pessoa começa a botar coisa política, que a pessoa tem um aviso, fulano, se você continuar, fulano, você vai ser retirada do grupo. E a pessoa insiste aí, é retirada, que o pessoal não quer debater política, o pessoal tá de saco cheio dessa polarização. Eu acho isso uma pena, eu acho que tem que se discutir. Agora, eu acho que tem que ser uma discussão mais qualificada. E é nesse momento que os planos de governo, os debates, eles servem pra isso. Porque a gente vai ler um plano de governo no candidato e você tem mais ou menos o que esse candidato pensa pra se ele ganhar a eleição, né? Outra coisa, as promessas de campanha. Eu acho que o sistema eleitoral deveria, o gestor que prometesse lá no plano de governo não conseguisse cumprir percentual lá de 80%, por exemplo, do plano de governo dele, ele deveria ficar inelegível, ele deveria ser proibido de ser candidato na outra eleição. Porque, às vezes, a pessoa volta acreditando naquela promessa. Ô, Mari, deixar claro também, porque a gente tá cansado de... Ah, a minha proposta era essa, mas eu não fiz porque os deputados não quiseram, os vereadores não aprovaram, o congresso não... Enfim, é deixar claro, olha, isso aqui eu quero fazer isso, mas eu não faço sozinho. Isso não depende só de uma canetada, né, Mari Flávio? E as pessoas terminam sendo iludidas e depois, ah, eu não fiz porque não quiseram. E não é assim, ou tem que... Ah, vou me aliar com quem eu não concordo pra poder aprovar minhas pautas. Não é assim que funciona, né? Não. E muitas vezes as pessoas dizem, ah, eu mantei meu plano de governo, eu vim na população, foi através do diálogo. E quando assume, né, a questão é bem diferente, né, você vai tomando decisões baseadas aí no que você... Acredita que seja o melhor, que vai dar um retorno de voto. E a gente tem um alto índice ainda muito grande de pessoas que não têm acesso à água, pessoas que não têm acesso ao sistema de saneamento básico, pessoas que não têm acesso à educação de qualidade. E isso acaba comprometendo muito, né, as periferias, principalmente das cidades que sofrem aí, né, com essa falta de estrutura. E é onde está o bolo da população, é onde está a maioria da população. E esse é o momento de você conhecer mesmo, né. Claro que quem está trabalhando, por exemplo, não vai acompanhar ao vivo em uma entrevista dessas como... a gente está fazendo com os candidatos a governador. Mas é impressionante como você tem noção de como aumenta a quantidade de visualizações durante o dia. Tem aquelas visualizações na hora, os chamados simultâneos, né, as pessoas que estão simultaneamente. E depois o pessoal que para, quando tem um tempinho, vai lá, aperta o play e vai assistir, né, ouvir na sua casa. E é isso que a internet, ela proporciona, né. Você ter a possibilidade de acompanhar depois as entrevistas, principalmente quem está trabalhando, o trabalhador que está na labuta ali, que ele não pode acompanhar ao vivo, porque está trabalhando, porque está numa fase dele, e aí ele acaba acompanhando depois. Lembrando que esse espaço, nesse momento, é dedicado ao candidato ao governo de Pernambuco, Jadilson Bombeiro, tá. Estamos com o relógio na tela para quem está na experiência Rádio Cidade. Ele teria 40 minutos, nesse momento 27 minutos. Estamos aguardando, né, nossa produção entrou em contato, disse que estava chegando, mas ainda não chegou à sede da nossa emissora. Por respeito aos outros candidatos que chegaram pontualmente na hora, então já acionamos o nosso relógio, né, Moura? E também a questão do respeito à legislação eleitoral, né. O tempo da entrevista é o mesmo para todos os candidatos, então se o candidato chegar atrasado ou não vem, vai ficar o espaço, e a gente tem que dar o mesmo, que são os 40 minutos. Falando, Renata, nessa repercussão da história do debate, né, ontem repercutiu em muitos blogs da Capital, e os adversários, né, os principais adversários do... Aproveitaram, viu? Do... de Marília Raiz e de Anderson Ferreira descascaram, né. O Miguel Coelho foi o primeiro, fez um vídeo, e aí disse que está à disposição para participar de todos os debates. Depois foi o Danilo Cabral, né, dando entrevista, ele disse que criticou os candidatos, por fim, a candidata Raquel Lira, ela também criticou e marcou uma live, né, para o horário do debate. E uma coisa curiosa, né, que o Danilo Cabral, comentou e o Miguel Coelho foi lá no Twitter dele. E chamou para brigar. Vamos debater nós dois, não sei o quê. É, ele ficou meio que no vácuo, né, não houve uma... Uma tréplica. Uma resposta do Danilo Cabral. Mas movimentou o dia. Não foi a tréplica, né, porque Danilo postou, Miguel deu a resposta, faltou a réplica. Agora, lembrando, Mário Flávio, que Miguel não participou do debate lá, quando ele era candidato à reeleição lá em Petrolina, Raquel Lira também não participou de debates, quando foi candidato à reeleição aqui em Caruaru, e o Anderson Ferreira também não participou de debates, quando foi candidato à reeleição lá em Jabotão. Então, é uma... A gente não entende, no caso de Anderson, não participar, né, mas a Marília lidera aí as pesquisas, e isso tem sido uma tendência dos políticos, né, que lideram pesquisas, dar uma fugida de debate, né, Mário? É, e... Não é de hoje isso, tá? E nem é da época da eleição da presidência, da última eleição. Olha, já deixaram de ir a debates que estavam na frente. Fernando Henrique Cardoso, quando foi candidato à reeleição para presidente. O ex-presidente Lula, quando foi candidato à reeleição, ele não foi. Bolsonaro, na eleição de 2018, né, quando ele levou aquela facada, ele se recuperou, ele não quis ir participar de debates. As pessoas falavam que ele não participava, mas ele estava presente nas redes sociais, né? E aí tem... Em 2020, Miguel Coelho não foi lá em Petrolina, Raquel Lira não foi, inclusive, para o debate aqui na Rádio Cidade, o Anderson Ferreira também não foi lá em Jabotão, então parece que ele não gosta mesmo de debater. Enfim, então, assim, Marília Raiz criticou o João Campos em 2020, né, porque ele não foi. Mas são estratégias... E o que eu conversava, né, com... Ontem eu conversei com a canada da Raquel, aqui após a entrevista, a gente falou sobre isso, disse, olha, vocês tomam estratégias e depois ficam nessa sinuca de bico, sem ter como justificar a ausência de um debate, quando você teve a oportunidade de debate aí também, você não foi, né? A gente entende estratégia eleitoral, eu acho que essa história vai desgastar a imagem de fulano ou beltrano, isso é o de menos, né, porque o tempo é igual para todo mundo, não vai ter como você... É claro que um candidato que está na frente, ela vai ser o alvo dos outros. E claro também que o candidato do governo, por exemplo, Danilo Cabral, ele também vai ser alvo, né, que é todo mundo debandou da Frente Popular, é todo mundo criticando muito, e ele vai defender o legado de uma gestão de 16 anos, e que passa por problemas da chamada fadiga eleitoral, a fadiga política, né, mas é uma situação que todo mundo precisa entender. Eu conversava lá em 2020, né, com alguns assessores de Raquel, quando ela decidiu não vir ao debate, eu dizia só, vocês estão montando uma estratégia agora que mais na frente pode acontecer em uma eleição contrária. Eu já vi isso várias vezes na eleição, de um candidato que está bem, resolve não vir ao debate, e na outra eleição ele não está tão bem, ou ele está ali no meio da... E não pode sambar muito dentro dessa justificativa, porque já cometeu o mesmo comportamento. Justamente. Então, assim, é algo que precisam avaliar, porque eleição tem a cada dois anos. E aí você fica remoendo, não tem como remoer muito, porque acaba você sendo apontado, como algumas pessoas apontaram, os ex-gestores aí que criticaram a ausência dos debates, porque ele não foi. Agora, cada eleição é uma história, essa eleição eu acho muito acirrada, Marília já cancelou a vinda, a sabatina da SIC também, eu acho que o caminho não é esse, de ficar se escondendo, para não debater, ou não querendo participar de entrevistas, para não estar respondendo isso ou aquilo. Vou já ser honesto, olha, a candidata não vai participar de debates, nem de entrevistas, para não estar dizendo, ah, é porque é um evento, ah, é porque é uma agenda. É mais legal, é mais justo. Ó, o Vitor está aqui, Mário, bom dia a todos, tem que lembrar que Raquel não foi aos debates na última eleição, e não debater os problemas da cidade, aqui é o Vitor do bairro Santa Rosa, a gente lembrou aqui, nem Raquel, nem Miguel, nem Anderson. Sim, mas não justifica a ausência dos outros agora, né? É, não justifica. Se você está tentando justificar a ausência de algum candidato, que você tem simpatia, não justifica, eu sinto muito. Não justifica. Não pode dizer, fulano pulou, eu vou pular também. E também, volto a lembrar, em 2020, Marília Raiz criticou, chamou inclusive João Campos de frouxo, porque ele não foi debater, e criticou Bolsonaro, porque ele não foi debater. Então a gente não pode ser a favor de uma coisa, quando convém. O bom foi que ficou um candidato que tem simpatia por Lula, e um candidato que tem simpatia por Bolsonaro. Não participaram, né? Então ficou tudo certo. Representam, né? Nenhum pode falar do outro, né? Nenhum pode falar do outro. Ó, historicamente a eleição proporcional fica em segundo plano, fazendo com que as pessoas votem de forma aleatória. Um dos resultados é o Centrão dando das cartas na política brasileira há mais de 30 anos. O Rodrigo opina aqui, Marília. É, o Centrão, ele é um bloco muito forte de deputados, que quem está no poder, ele encosta. Lembra muito, a gente conversava ontem, lembra muito aqui, o Fernando Bezerra Coelho. É, a cara de Centrão, Fernando Bezerra Coelho, senador, pai de Miguel Coelho. Fernando Bezerra Coelho foi ministro de Lula, foi ministro de Dilma, o filho dele foi ministro de Temer, e ele foi líder do governo Bolsonaro. E ali é a cara do Centrão. Nesse momento passaram 20 minutos, tá, dos 40 dedicados ao candidato já, Dilson Bombeiro, a gente vai para o intervalo, para o relógio agora, na volta vamos ver se ele chega aqui ao estúdio da Rádio Cidade. Intervalo. Manhã Cidade, Cidade, Manhã Cidade, Rádio Cidade. Daqui a pouco estaremos de volta com o Manhã Cidade, com Renata Torres e Mário Flávio. Apoio, Unicred Caruaru, o que é bom, a gente nunca esquece. Ótica Asa Branca, há sete anos cuidando da sua saúde visual com qualidade e responsabilidade. E Unimed Caruaru, cuidar de você, esse é o plano. Viagem com segurança e conforto, é com a Coletivo Turismo. Escolha o destino e a Coletivo leva você, a família e os amigos. Locação de ônibus, micro-ônibus e vans confortáveis, higienizados e seguros. Sempre com motoristas especializados, para que sua viagem possa seguir com tranquilidade e segurança. Não corra risco, viaje sempre com a Coletivo Turismo. Reservas no WhatsApp, 98253 5040, ou pelo e-mail turismo arroba coletivos ponto com ponto BR. Se deixe levar pela Coletivo Turismo. Você ouvinte da Rádio Cidade, tem atendimento especial na ótica asa branca em Caruaru. Preparamos uma promoção incrível para você cuidar bem da sua visão. Compre seus óculos de grau completo e ganhe um óculos de sol. Além disso, facilitamos a sua consulta com os melhores oftalmologistas da cidade. Venha nos visitar na Avenida Gamenon Magalhães 930, ou ligue 819-9105-4771. Ótica Asa Branca. Há sete anos cuidando da sua saúde visual. Rádio Cidade 10 e vinte e quatro. Voltamos com o Rádio Cidade. Com Renata Torres e Mário Flávio. Apoio. Unicred Caruaru. O que é bom, a gente nunca esquece. Ótica Asa Branca. Há sete anos cuidando da sua saúde visual com qualidade e responsabilidade. E Unimed Caruaru. Cuidar de você. Esse é o plano. Estamos de volta aqui na sua Rádio Cidade, no Momento Política. A gente está recebendo durante toda essa semana os candidatos ao governo de Pernambuco. Essa entrevista deveria ter sido iniciada às 10 horas. Por isso, nosso relógio para quem está na experiência Rádio Cidade já está em 20 minutos, porque o candidato, já Dilson Bombeiro, se atrasou, mas chegou agora e a gente vai bater um papo para poder conhecê-lo melhor, né, Mário Flávio? Então, ativa o relógio. Bom dia, seja bem-vindo e obrigada por ter aceitado ainda. Bom dia a todos vocês que fazem Rádio Cidade. Quero parabenizar aqui o estúdio, belíssimo estúdio, tá bom? E dizer que nesses 20 minutos nós falaremos coisas importantes para o povo de Caruaru e para todo o povo de Pernambuco. Vamos se apresentar para quem ainda não o conhece? Vamos lá. Sou Jadilson Bombeiro, sou sargento do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, sou bacharel em Direito, pós-graduado em Direito Penal e Processo, sou formado em Ciências Políticas, agora sou candidato a governador do Estado de Pernambuco. Sou presidente do Núcleo de Apoio Comunitário de Adilson Bombeiro, instituição que presta serviços diversos na cidade de Olinda, saúde, educação, cultura, esportes, e sou um homem de coração gigante e que pretende trazer um novo modelo de governabilidade para o Estado de Pernambuco. Já disso, eu queria começar aqui a minha pergunta primeira sobre a questão da segurança, que é um tema que é sempre recorrente aqui. Toda segunda-feira, domingo e segunda, a gente tem aqui caravanas que vêm para o polo de confecções, para Santa Cruz, Toritama, Caruaru, fazer compras e voltam e várias vezes existem assaltos, o pessoal, é uma agonia, os carros são levados para a zona rural e o pessoal passa por tortura e por aí vai. Qual a sua ideia sobre o Pacto pela Vida? Muita gente também disse que o pacto precisa ser repactuado e como resolver essa situação da insegurança nos dias de feira aqui no Polo. Primeiro é importante explicar para todos os pernambucanos, aos caruaruenses e a todos que moram em municípios aqui do Agreste, que o Pacto pela Vida só foi apenas um aumento de efetivo na força policial estadual. O concurso que foi aberto no ano de 2006, o então governador do Estado, Eduardo Campos, chamou todos os aprovados, não é uma praxe dos governadores ou daqueles que elaboram os concursos públicos. Então, com essa demanda de policiais, nós tivemos o aumento da ostensividade. Compreende? O criminoso, quando ele pretende cometer algo, algum ilícito, ele se dá de frente com o policial que está às ruas, provavelmente ele não vai cometer aquele ilícito naquele momento, naquele local. Então, nós tivemos um aumento considerável de policiais nas ruas, e depois, com isso, a demanda de criminalidade diminuiu naquela época do Pacto pela Vida. Nós temos um programa de governo para a segurança pública muito mais avançado, com um modelo de política moderna. Além do aumento de efetivo, porque não se faz segurança pública sem efetivo, certo? Além do aumento de efetivo, que é o beabar da segurança pública, nós temos um modelo dentro do nosso programa de governo, é um projeto que nós temos de socializar as pessoas. As nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens que estudam na escola pública, haverá um segundo tempo dentro desse modelo integral que existe de educação, onde a gente vai trabalhar cultura, depender da região, a gente vai trabalhar esportes, nós vamos fomentar os esportes, certo? Para que a gente possa ocupar a mente dessas pessoas, e com isso, a gente não perder mais nossas crianças, nossos adolescentes e nossos jovens para a criminalidade. Esse é um modelo de segurança. Respondendo a sua pergunta mais direta, com relação ao polo texto aqui do Agreste, ao combate em si, ao combate em si, primeiro a gente aumenta a ostensividade da polícia, certo? Se não tem policiais, nós temos hoje um déficit, inclusive, de quase 10 mil homens na polícia militar. Não se faz segurança pública sem efetivo, isso é fato. A abertura de concurso imediato dá para pelo menos contratação de 4 mil homens, para a gente colocar na rua de imediato, fazendo, a gente vai melhorar essa malha viária para que a gente possa escoar nossas mercadorias, a venda de mercadorias e compra de mercadorias, certo? Com isso, a gente aumenta a empregabilidade, tá bom? E a segurança pública, praticamente, nesse setor aqui, é ostensividade. Contratação de pessoal para que a gente possa proteger os nossos mercados. Vamos falar sobre infraestrutura, né, e gerência e administração das nossas águas, né? A gente sabe que toda vez que chove, Recife, região metropolitana, aqui também, nas cidades do interior, com as enchentes, são muitos os problemas, né? Agora, mais de 120 pessoas morreram. Como resolver isso, candidato? Porque parece algo de outro mundo e que os gestores não conseguem, só conseguem agir quando a tragédia já aconteceu. Nós temos um câncer muito grande no Brasil e em nosso estado, chamado corrupção, compreende? Mas um câncer maior que eu tenho identificado dentro dos meus estúdios é a falta de coração, a falta de humanidade, a falta de respeito ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, certo? Então, algumas coisas que acontecem de desrespeito à chuva, por exemplo, catástrofe, a gente não pode misturar catástrofe com a falta da responsabilidade dos governantes em fazer suas obras. Compreende? Nós temos cinco barragens para ser feitas, só foram feitas umas. Isso promessa lá do então, o Eduardo Campos, lá atrás. Então, veja que a coisa vai se protelando e não foram feitas ainda. Nós temos na cidade de Olinda, por exemplo, o canal do Fragoso, um canal grande que é uma parceria entre prefeitura, estado e governo federal. por conta de problemas pessoais entre os governantes, as obras não se concluem. Com isso, o que é que a gente percebe? A gente não pode botar a culpa em São Pedro por conta da chuva, porque eu entendo que chuva é bênção, não é? E perceba que a mesma chuva que cai em demanda em nosso estado, essa água não chega na torneira das pessoas. Então, você vê que falta, na compesa, competência, junto com falta de gerência, mas, sobretudo, falta de coração, falta de um governante paizão que se preocupe com a sua sede, que se preocupe com a sua fome, que se preocupe com a educação de seus filhos, certo? Para que, com isso, nós possamos fazer um governo bom. É esse modelo de governabilidade que não é cabível mais no estado de Pernambuco. Nós desenhamos, eu tenho estudado muito, desenhamos um modelo de governabilidade diferente que vai de encontro, inclusive a IC5, que é a grande mídia, ficar afavando, ficar apoiando constantemente, não sei se pelo poder financeiro, não sei se pelo poder da máquina pública, compreende, que acredito que muita parte da mídia tem culpa nesses processos onde a gente elege essas mesmas pessoas todas as eleições. O que o senhor pensa, por exemplo, de uma máquina, um modelo administrativo menor de secretarias, redução de secretarias, redução de gente, para otimizar a máquina administrativa, ou você acha que esse modelo atual seria o ideal, precisava apenas de alguns ajustes? Não, eu, sinceramente, eu não vejo problema com o número de secretarias. O que eu vejo problema são nas execuções dos serviços a serem feitos. Por exemplo, processos licitatórios. Essa semana eu estava dando entrevista e teve um dia que eu cimei de fazer uma análise matemática muito simples. Uma ponte de nove metros e eu, quando eu olhei os valores estarrecedores lá, eu digo, não é possível, tudo bem, eu não estudei economia, não sou nenhum matemático, mas eu vou procurar quem entende. Chamei um amigo meu engenheiro, chamei outro amigo meu mestre de obra e perguntei ele um valor já exacerbado para fazer aquela ponte. O valor era 12 vezes menor. Entendeu? Então, são essas coisas que em meu governo, se Deus permitir a gente chegar, não acontecerá mais. Uma obra licitatória de 2 milhões serão pagas 2 milhões, e não 32 milhões, 42 milhões, 62 milhões, essas coisas exorbitantes que acontecem no estado de Pernambuco e em boa parte do Brasil. Compreende? E isso, com isso, a gente ganha em receita, certo? E faz um trabalho administrativo sério para o estado de Pernambuco. Eu acho que é isso que o Pernambuco está precisando. Candidato, a gente fala agora sobre estradas, né? A gente sabe que a situação é bem complicada, da nossa malha. É difícil chegar a muitos locais de Pernambuco sem correr risco mesmo de acidentes, sem danificar os veículos. Enfim, a gente paga muitos impostos. A gente tem a BR-232 aí, que é duplicada, mas cheia de buracos frequentemente. A 104 não foi concluída. A que vai para Garanhuns também, a 423, não saiu do papel, as promessas. O que é que o senhor pensa, caso seja eleito, em relação às estradas de Pernambuco? Eu fui vítima hoje das estradas de Pernambuco, né? A falha terrível que tem na 232, na saída de Recife para cá, em obras, obras que eles lançam nas proximidades de eleições, inclusive, certo? E houve todo esse atraso. Mas, enfim, a nossa malha viária, não sei se é do seu conhecimento, apenas menos de 30% dessa malha viária está na condição de boa ou ótima. Isso implica dizer que mais de 70% se encontra hoje na condição de ruim ou péssima. Enquanto o nosso governante não tiver uma visão atualizada de entender que a malha viária está responsável diretamente ao nível de empregabilidade do nosso povo, então a nossa malha viária vai continuar dessa mesma forma, certo? Nós precisamos, o cara Ueroense que está nos assistindo hoje, agora, neste exato momento, que está nos ouvindo pelas ondas sonoras do rádio, é importante colocar isso em sua mente para que a gente não coloque mais esses mesmos nomes. Eu abri uma pesquisa como cientista político para saber qual a satisfação do pernambucano com relação à política pernambucana. Acredite, entramos na casa dos 80% de insatisfação com a política pernambucana e nós fomos descobrir quem são os atores responsáveis por essa insatisfação. São os mesmos nomes, os coelhos, os liras, os campos, os arrases, entendeu? Então, sempre eles, há décadas esse pessoal está no poder e não mudou a vida dos pernambucanos, tampouco mudou a história do nosso Pernambuco. Essa malha viária é prioridade para a gente, porque a gente acredita que, melhorando a malha viária, nós, o escoamento de mercadorias, a compra de mercadorias, nós seremos bem vistos, bem falados lá fora. Quantas e quantas vezes nós dissemos, rapaz, quando a gente chega na Paraíba, a estrada é outra, entendeu? Então, a gente precisa resgatar aquele Pernambuco grande, gigante, que já foi o sexto colocado do Brasil. É, a situação é complicada mesmo. O que é que o senhor pensa de valorização dos profissionais de segurança pública, questão de plano de cargos e carreiras? Eu dei uma lida no seu plano de governo, o senhor fala lá em melhorar carreiras e logística de trabalho. Como seria isso no contexto geral? No contexto geral, primeiramente, não só para a segurança pública, mas para todas as nuances administrativas do Estado. Para a segurança pública, respondendo a sua pergunta, a gente, primeiro, valorização de pessoal, certo? A valorização de pessoal, outrora, no modelo político antigo, só se falava em salário. Mas hoje a gente tem uma visão de política moderna, valorização de pessoal com relação a salário, logística de trabalho, EPIs para trabalhos ostensivos, certo? Cuidar da saúde... O senhor é a favor da câmera no uniforme do PM, como tem gente defendendo aí, para diminuir a violência policial? É, não, não desse ponto. A câmera, deixa eu falar logo disso aqui, que a gente chega na câmera. O que é que acontece? Melhoria da logística, nós temos que cuidar da saúde dos nossos policiais, sabe? Nós temos que melhorar o hospital que é pertencente hoje aos nossos policiais. Não se faz segurança pública sem saúde. Nós temos uma gama de policiais doentes, psicologicamente, sobretudo. Compreende? Quando a gente cuida da pessoa ou manda, a prestação de serviço público, ela melhora consideravelmente. A próxima parte, regulamentação do subsídio. Nós temos um subsídio que foi aprovado já judicialmente, compreende? A gente coloca também, a gente fala também sobre a reposição salarial anual da perda do poder de compra inflacionário, compreende? Para que não haja perda de poder de compra. Eu vi agora uma notícia pela rádio que o poder judiciário aumentou o seu salário de acordo com o poder percentual anual. Então, tem que ser para todos, compreende? Então, essa valorização profissional faz com que os nossos policiais se enchem de oxigênio e vá para a rua exercer o seu ofício maravilhosamente. Tem gente que fala mal do policial, mas olha, graças a Deus, os nossos policiais honram o juramento que nós fazemos antes de entrar na corporação. E graças a Deus que eles não desistiram de nós ainda. Porque se desistissem de nós, nós estamos pior do que estamos hoje. E a questão das câmeras, né? É uma coisa a ser discutida, compreendem? O trabalho aos tempos, porque a sociedade, ela não está ainda preparada para entender o efetivo serviço policial. A nossa mídia muitas vezes distorce, tem coisas que tem distorções na linguística. Outro dia eu vi que o policial, atirador de elite, matou o bandido para salvaguardar a vida da mulher. A notícia vinha assim, policial assassino, mata homem que tinha sonhos em ser um grande empresário. Pô, a mulher estava em risco, estava com uma faca no pescoço, então muda. Então, muitas vezes, algumas atuações policiais dentro da sua ostensividade padrão, não pode ser bem vista para a sociedade. A gente precisa preparar a sociedade para que a gente possa chegar nesse nível aí. Muito bem. Muito bem. O senhor promete, né, no seu plano de governo, desburocratizar as aberturas das pequenas, médias e grandes empresas para que, com isso, possamos abrir o mercado de trabalho de maneira a garantir os empregos formais no estado de Pernambuco. O senhor pode explicar melhor como seria isso? A gente está perguntando isso a todo mundo. Somente agora na pandemia vieram os créditos, uma agonia danada para conseguir crédito, muitas certidões. Assim, a burocracia acaba com tudo. Primeiro que isso não é promessa, isso é compromisso. Certo? O que a gente passou nesses últimos anos, pergunte a um pequeno, médio ou grande empresário para abrir uma empresa aqui nesse estado. É uma burocracia que tem que se pedir permissão até o Papa para você abrir o seu comércio. Certo? E a gente vai desburocratizar em pelo menos 50%. A gente vai quebrar essa burocracia. Como? Existem normas, existem, por exemplo, vou te falar a tipo de bombeiro mesmo. O Corpo de Bombeiros cobrava as mesmas regulamentações para uma barraquinha que cobrava para uma empresa grande. Compreende? O Corpo de Bombeiros já começou a rever isso. Eu tive uma reunião com o nosso comandante-geral e eu fiquei muito feliz quando começaram essas revisões. Então, existem muitas burocracias que são cobradas para pequenas e médias empresas que não são cabíveis. Compreende? Entendo o seguinte, uma pequena empresa, gente, a gente emprega 10 pessoas. São menos de 10 pessoas no rol desse número gigante de desempregados que temos no nosso estado. Então, se a gente facilita a vida do nosso pequeno e médio empresário, a gente já começa a empregar. O campo da empregabilidade começa a agigantar. Outra coisa que tem, não sei se você leu aí, nós vamos, a medida, a medida em que a pequena, média e grande empresa for criando os empregos formais, isso em registro, nós vamos diminuindo a carga tributária. É aquela história. Olha, se você vende uma grade de cerveja, você ganha um valor X. Mas, à medida que você vende mais grade de cerveja, você tem até o direito, a possibilidade de vender a cerveja um pouco mais barata, por causa da rotatividade. Você não vai configurar a perda de receita, não? Não, de jeito nenhum. Porque vai vender mais... Ganho de receita. Isso chama-se distribuição de renda. Você vai encontrar candidatos que entendem que distribuição de renda é tirar do que tem mais para dar o que tem menos. Isso é perca de receita, isso é perca na economia. Isso é ganho, isso é distribuição de renda. Distribuição de renda para a gente que estuda política moderna é fazer com que o grande cresça e com que o pequeno tenha suas oportunidades. Está entendendo? Quando a gente pega... Se você vende uma grade de cerveja por R$10, você vai ter um lucro. E se você vender 10 grados de cerveja, diminuindo um pouquinho a venda aqui, você vai ter um lucro maior, você perde um pouquinho, mas você ganha muito mais na rotatividade. O senhor, enquanto servidor público, o senhor pensa numa reforma tributária para que possa melhorar a situação? E também o que o senhor pensa da previdência? Porque o que a gente vê é o seguinte, toda vez que se fala em reforma da previdência, é um Deus nos acuda e tem muito protesto. O que o senhor acha que o servidor vai perder direito e por aí vai? Reformas tem que haver diversas no Brasil, certo? Isso é um campo muito mais de âmbito federal, né? Mas como servidor público, como político, a gente tem que acreditar nessas reformas. E todas as reformas têm que ser para melhora. Por exemplo, existem alguns critérios para debates. Coisas absurdas, né? Coisas absurdas. Os cargos majoritários são em menor número. A população tem o direito de conhecer as propostas de cada candidato. E são suprimidas, não é? São suprimidas o direito. A nossa arma é a voz. Eu tenho certeza que nós partíssemos de um campo zero, todos sem recursos, sem ninguém se utilizar da máquina pública. Nenhum pernambucano votaria nesses que aí estão. Eu tenho certeza que Jadilson Bombeiro estaria disparado na frente. Porque nós somos, pela nossa seriedade, pelo modelo de a gente apresentar nossas propostas e pela nossa historicidade. Tem candidatos aí que estão candidatos agora a governador, que se você olhar a vida dela para a igreja, você não vota numa pessoa dessa, pô. Que defende drogas, que defende coisas exorbitantes. No século XX a gente está vendo isso aí claramente. Nunca foi fácil escolher hoje um candidato. Nunca foi tão fácil. Compreende? Então, a gente sofre muito com esses modelos. Tem que haver reforma política, tem que haver reforma pré-evidenciária, tem que haver reforma de todas as sortes. A gente acredita em um mundo melhor. Porque se a gente não tivesse essa esperança, a gente pararia tudo e ia viver outra vida. O senhor estaria hoje, politicamente, colocado num campo mais centro, esquerda, conservador. Como é que se encontra Jadilson Bombeiro nesse contexto? Jadilson Bombeiro hoje é um homem estudioso, certo? Eu estudo política há muitos anos, certo? Comecei algumas especializações para compreender mais algumas nuances, algumas peculiaridades. Jadilson Bombeiro hoje é Jadilson Bombeiro. Essa coisa de centro-esquerda, alguém, pseudamente muito inteligente, conduziu as pessoas a beberem água no pote que eles quiserem. Compreendem? Eu respondi uma pergunta ontem na Rádio Jornal, inclusive. Você é Lula, você é Bolsonaro. Eu disse, eu sou Jadilson Bombeiro, eu estudei para isso. Eu tenho ideologia política própria, certo? O meu partido caminha só. O meu partido caminha só. Agora, sobretudo, é importante que o caro aruense, todos os municípios que estão nos assistindo e nos ouvindo agora entendam. Eu sou pernambucano. Para mim não importa qual o presidente que vai estar lá, eu vou estar ao lado dele. Por quê? Porque o meu povo não pode sofrer pela minha pessoalidade. Eu não posso ter problemas com os órgãos que eu vou buscar ajuda, reforço. Compreende? Se o político de hoje não tiver essa maturidade, quem sofre é o povo. Isso aí diz respeito também, por exemplo, a uma relação com a Assembleia, por exemplo. Exatamente, exatamente. Tem um jargão militar que se diz assim, na briga entre o Rochedo e o Mar, quem sofre é o Siri. Então, o político inteligente, hoje, coerente, ele não pode estar arrumando problemas, porque o povo aqui sofre. Eu não quero que o meu povo sofra. O senhor tem aí 20 segundos para a sua mensagem final. Tá bom. Pessoal, caro aruense, pernambucanos, em 1710, surgiu um homem lá na cidade de Olinda, chamado Bernardo Vieira de Melo, e ele deu o grito de independência. Nós somos independentes juntos porque começou lá a independência do Brasil. Hoje, Olinda levanta mais um guerreiro, Jardim dos Bombeiros, onde a gente quer dar mais um grito de dependência para que a gente possa se livrar dessas oligarquias familiares políticas. O senhor é de Olinda? Olindense. Muito bem, a gente sempre passa carnaval lá. Acabou. Obrigada, viu, Jardim dos Bombeiros. Eu que agradeço. Muito obrigado. Tá? A gente agradece a participação de vocês aqui no WhatsApp Cidade. E vamos rodar a nossa vinheta. Rádio Cidade, eleições dois mil e vinte e dois. Seu compromisso com a democracia começa aqui. Apoio, casa nova construção. Sempre comprometida em atender bem e oferecer os melhores produtos. Em Caruaru, Santa Cruz e Surubim. Sismuque Regional, na luta pela valorização do servidor público do Agreste. Vai e volte tranquilo. Viaje com transporte da Coletivo Turismo.